Fala galera, fala família, sejam muito bem-vindos a mais um FMS Cast, o podcast do Fight Music Show. Eu sou o Mauro Jankos, que estarei trazendo ou incomodando toda semana alguém pra vir aqui, trocar uma resenha comigo e trazer pra vocês o melhor conteúdo que só o grande fã do Fight Music Show merece. Então, se é a primeira vez que vocês estiverem passando pelo canal do Fight Music Show, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade e claro, deixa aquele like pra dizer que tá gostando do nosso conteúdo, que tá atingindo o que você queria e pra que a gente consiga atingir mais e mais e mais públicos, beleza? Outra coisa, se vocês também quiserem estar por dentro de tudo que acontece no Fight Music Show, casamento de luta, treta dos famosos, entre várias coisas que tem, vai lá, segue a gente na nossas redes sociais, o Instagram do Fight Music Show tá aí, com coisa nova todo dia, manhã, tarde, noite, sempre se você vai entrar lá vai ter coisa nova, então segue a gente também na nossas redes sociais, beleza? Instagram, TikTok e YouTube com certeza. Pessoal, hoje eu tenho a honra, um convidado sensacional, especial, que sabem como eu fico eufórico quando tem, desculpa falar, velha guarda, mas é modo carinhoso de falar, né? Quando vem alguém da velha guarda, da geração onde eu mais assistia, onde eu mais curtia ver luta, que todo mundo sabe, que é a minha paixão, hoje eu consegui trazer uma lenda, viva! Viva! Grande Cristiano Marcelo, hoje, o cabeça da CMC System, o grande, que tá trazendo os maiores lutadores de MMA da atualidade, a academia hoje tá explodindo, e hoje eu tive que trazer o mestre aqui, porque a gente vai ter que falar sobre o novo CT, né mestre? Hoje a gente tem que comentar que hoje o mestre tá com a maior academia da América Latina, rapaziada, e é uma estrutura sensacional, e a gente vai falar hoje sobre isso também, e, óbvio, eu quero falar, eu quero saber sobre bastidores, coisa que eu sempre gostei de saber, né mestre? Muito obrigado pelo convite. Bom, aí junto, obrigado, obrigado vocês aí, pô, FMS é a minha casa, o Mamá é um irmão que eu tenho, o Clemilda, uma grande amiga, e que vem fazendo aí a diferença no mundo do entretenimento, e eu fazendo parte do time, eu fico muito feliz de estar envolvido num projeto tão maravilhoso como o FMS. Com certeza, mestre, o mestre também já participa sempre na locução dos eventos, né mestre, tá desde o começo aí com a gente, a primeira vez que eu vi foi no Fight Comedy ainda, que a gente foi, foi a primeira vez que eu conheci o homem de verdade, que eu cumprimentei o homem mesmo, e de lá pra cá, sempre acompanhando a gente, né mestre? Não, sempre, isso aí é como eu falei, é uma locomotiva, é um foguete, foguete não dá ré, meu irmão. Foguete não dá ré. É venta em poupa a estrutura, o que tá sendo entregue, na questão de entretenimento, luta, porque uma coisa que já tinha, pode até ter a questão do entretenimento em uma situação e da luta, tá conseguindo combinar com qualidade as duas. Você vai ver a luta e você, não é só a questão dos famosos saindo na mão, os caras vão pra lá, eles treinam, eles querem se apresentar bem, ninguém quer pagar mico ali em cima, entendeu? Então, estão se entregando muito bem, e os atletas também de MMA, os profissionais, eles estão vendo uma grande oportunidade de aparecer, porque hoje o mundo não é só a questão da luta, como eu falei, você ter hoje seguidores na mídia social, você ter a questão da notoriedade, fora do ringue, fora do octógono, isso aí é um atrativo pra quem quer te contratar. Hoje você é um produto, sempre foi, só que ninguém enxergava isso. E aí, hoje, o que a gente vê muito, né, mestre? Hoje o atleta não pode ser só o atleta, né? Você pode ganhar, sair ganhando todo mundo aí, mas se o cara não tiver um nome, não tiver uma mídia social forte, o cara vai estar sempre um passo atrás. Não, isso aí com certeza, e não só isso, é saber se portar. Hoje não tem mais espaço pra um cara mal educado, não tem um espaço pro cara que não sabe se portar, o time não sabe se portar. Se você é chamado pra um evento, e você assinou o contrato, que você tem que bater aquele determinado peso, você tem que se apresentar, cara, você tem que entregar o que você prometeu. Então, se vestir bem, você é um produto, então você tem que estar hoje atualizado nisso. E lá em cima é a cereja do bolo, você chegar e tampar na porrada. É aí que tá, né? O começo é sempre, eu acho que o cara já tem que começar diferenciado, né, mestre? Hoje, pelo menos. Antigamente, a gente, eu acho que você pode, você com certeza vai me dizer que antigamente o que mandava era o cara mais brabo. O cara que saía na porrada, o cara que chegava lá e ganhava de todo mundo mesmo. Ali o cara foi, os grandes percursores hoje são esses, né? Vanderlei, pô, o pessoal que da tua época, da época de Pride, ganharam a fama que tem desse jeito, não precisavam ter esse tipo de exposição, né? Hoje, não. É que, na verdade, mas naturalmente, a minha geração, no caso, a galera do Pride, que depois migrou-se pro UFC, a galera conseguiu se transpassar, no caso, de gerações, porque eu costumo dizer que é de 10 em 10 anos, 5 em 5. Isso aí foi uma coisa que eu vi na pele mesmo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu vim do jiu-jitsu. pouca gente, os mais hardcore sabem, mas eu, pô, fui criado dentro da família Grace, morei com o Rickson por anos na Califórnia, na casa dele, fui pódio mundial de jiu-jitsu, brasileiro, estaduais, internacional. Na época que o jiu-jitsu era o que o MMA é hoje. Principalmente aqui no Brasil e se transpassava pra fora, através dos Grace lá que estavam migrando pra América e mostrando o que é o jiu-jitsu. E o que acontece? Beleza. Quem não migrou pro MMA, entre aspas, ficou só no jiu-jitsu. Aí, quem migrou, quer dizer, pro vale tudo, aí tava aquele meio limbo, que ninguém sabia onde ia dar. Era, pô, pra você ter uma ideia, minhas primeiras duas lutas foi, pô, em Mato Grosso do Sul, 500 reais pra tampar na porrada com cabeçada, pisão, pênalti, indo de ônibus comendo uma coxinha. Isso que não era uma luta só, né? Não. Geralmente era GP, né? E aí, o que acontece? Migrou-se o Pride. E ficamos uma década no Japão com uma magnitude imensa mundial. Não tanto quanto... Aí eu vou chegar lá. Mas, aonde que eu quero chegar? Gente, no término do Pride, a gente não andava na rua, no Pride. Aí, no término do Pride, a galera migrou pros Estados Unidos. Eu, aos 34 anos, eu tive que entrar num TUF americano pra 18 milhões de residências, o único brasileiro ao vivo na Fox. E, muita gente que era da minha época tão boa quanto os caras que davam show e foram esquecidos. Porque não conseguiram migrar pra essa nova... Safra. Safra. E pra essa... Porque a gente já está com a idade avançada, os 34 entraram no UFC. Um TUF vai entrar pro UFC. E é o que eu te falo. Então, às vezes não é difícil chegar. Às vezes é se manter. Então, porra, são três décadas as que eu já estou e me mantendo. Hoje, cara, existe o produto Cristiano Marcelo pelos feitos e as histórias que eu fiz, mas o meu foco sempre foi o seguinte, como na minha época não se ganhava muito dinheiro no meu peso, eu fazia o quê? Duas lutas no ano, por isso que eu fiz tudo o que eu fiz, graças a Deus. O único atleta do mundo ter lutado do Pride, do UFC e o Meca, o maior evento do Brasil, mas o meu foco sempre foi ser técnico, porque eu sabia que eu ganhava mais sendo técnico do Vanderlei, do Shogun, do Anderson, do Ninja, do que lutando. Mas eu achava que era importante me manter atualizado lutando e pra ir e pra me manter atualizado e saber onde que podia chegar. Ah, então, o teu caso é uma fora da curva, porque você já estava no caminho pra ser técnico e mesmo assim conseguiu ter uma carreira de lutador. Há 23 anos eu estava no corner do Vanderlei. Mas isso que eu acho interessante, né, Mestre? No Pride, na Copa do Mundo? Só o teu currículo já diz tudo pra você ser o técnico. Eu acho que o cara olha lá e fala porra, eu acho que isso é muito importante. Não sei se você tem o mesmo pensamento. Me corrija se eu estiver errado, mas se eu vou ter o técnico e eu vejo um currículo desse, com certeza. Meu irmão, aonde que eu quero chegar? Você vai querer ir pra guerra porque nunca guerreou, porra? Porra, eu quero 10% do que ele teve. O que acontece muito hoje em dia? Cara, eu sou um cara que eu costumo querer aprender com erros e acertos dos outros também. Eu não invejo ninguém, eu não recrimino ninguém, só que eu acredito muito que a liderança ela tem que ser por feitos que você fez e vivenciou, não pelo terceirizado. Porque eu acredito muito no alicerce. Você acertando e errando no teu crescimento, na tua jornada, você pode tropeçar e você vai saber o caminho de se reerguer ou reerguer alguém. Como é que você vai ser técnico de alguém, por mais que você seja um cara que entenda muito, mas você nunca pisou na guerra, irmão. Você nunca guerreou, você nunca tomou um soco, você nunca passou um perrengue de pôr o inferno e voltar, parceiro. É isso que eu falo direto isso, porque exatamente na minha área, como eu sempre quis falar de luta, como eu sempre gostei, eu sempre ouvi o quê? Meu irmão, você não sabe o que é estar lá. Como é que você vai falar de uma coisa que nunca passou? Você não sabe o que é levar uma porrada na cara? Eu levei, eu tive que aprender. Fiz isso exatamente focando nisso. Pra que o quê? Chegar algum dia e alguém chegar e falar, não, meu irmão, eu sei, eu já subi, eu sei como é que é. Sabe a adrenalina de escutar aquele barulho? Aham, exatamente. Porra, em evento pequeno, você olhar pro lado, o cara que você vai lutar tá aquecendo do teu lado. E é o que eu te falo, cara, eu não recomendo ninguém, eu acho que é o seguinte, você, na tua vida, você tem que procurar saber o que o cara fez pra chegar até ali. Ou querer fazer melhor. Não, pô, esse cara é um merda, porque, pô, ele tá, meu irmão, isso aí só vai te trazer angústia, que hoje em dia na internet, é bom se falar nisso. É, é. A internet é muito bom um veículo pra você mostrar o teu trabalho, mas hoje em dia, em vez das pessoas querem lhe mostrar o seu melhor, hoje eu vou falar mal de você pra ganhar like. Isso é um imbecil. Um bade otário. Porque, porra, meu irmão, o cara tá fazendo o trampo dele ali, bem feito, independente se é legal, se é bom, se é ruim, irmão, é dele. Não pisa em ninguém, cara. Olha só, você vai ter aqueles cinco minutinhos de fama, mas tu vai ser odiado e lembrado. Aí eu paro pra pensar, pô, será que isso aí é o que o teu filho quer ver você no futuro? Pô, um hater, como o nego fala, um idiota que quer subir em cima, beleza, aquele negócio que teve de eleição, aquela coisa toda, que é 50-50, ah, não, eu vou focar, eu vou ganhar like de 50, mas, meu irmão, esses 50 hoje que pensa isso, no futuro pode pensar igual os outros 50. E não é legal nunca você depreciar ninguém, irmão. Faça o seu trabalho. Cara, o que eu tô te falando, são 30 e poucos anos que eu estou e pessoas que não me conhecem, pode comprar pela capa, pô, esse cara é cheio de marco. Quem me conhece sabe quem eu sou, é minha essência de ajudar não atrapalha, se não puder ajudar não atrapalho, se eu puder te ajudar, vou te ajudar sem querer nada em troca. Isso é minha essência. E aí as pessoas querem, porra, cara, é surreal. Essa geração de hoje, né, meu? Essa geração de hoje, eu posso falar... Mauro, eu não vou te falar que é só a geração de hoje, não. Tem um bando de mongoloide, marmanjo, que quer depreciar os outros pra tentar vir com a juventude. Tu tem que saber o seu lugar, irmão. Faça pelos seus méritos. Eles utilizam a internet. Na verdade, a internet deu voz aos idiotas. Essa é que é a verdade. Eu acho que tem que pensar assim, a internet deu voz aos idiotas. Hoje eles podem entrar, abrir um celular e falar mal de quem eles quiserem e acham que tá tudo ótimo. E não pensa que tem um ser humano do outro lado, né? Exatamente. É o que eu falo pra sempre quando vem lutador aqui. Os caras olham você lá lutando, o cara perdeu, porra, aposenta esse cara, isso aí não vai pra lugar nenhum. Isso dói, gente. Isso dói, cara. E o cara tá há quatro meses fazendo um camp, porra, tem 15 minutos pra mostrar, ninguém entra lá querendo perder. E outra, não, e não tem só isso. Toda a história de vida do cara dentro do ringue, do octógrafo, do tatame, pra chegar até aquele momento ali e o cara esquece essa trajetória pra falar mal. Mas, aquela coisa, você é responsável por aqueles que você cativa. Se você é uma pessoa pública, você tem que estar com a tua mentalidade forte, se juntar aos seus. Isso é um grande diferencial do semicista, que eu implantei ali. Um dia, se eu vier a faltar, a minha semente foi plantada. Pode ser da mesma categoria. Não é que você tá disputando com o teu amigo da academia. Pelo contrário, se ele ganhar, vai abrir portas pra vocês. Tu quer um exemplo? Miau lutou, abriu portas pro Miniman. Miniman lutou, abriu portas pro Alan, abriu portas pra outros. E assim é. Você não tem que pensar que o outro e você quer o que é do carão? Quer o queiro seu. Faça o seu. Faça a sua própria história. Então, se você fizer isso, cara, não tem como dar errado. Primeiro, a educação abre portas. E eu continuo te falando. Você chegar lá, souber vender, apresentar um produto bom, cara, tu tá contratado, você tá ali. Agora, pra que que você precisa fazer um trash talking? Beleza, hoje é legal isso aí, só que já tá abaixando. Se não for uma coisa verdadeira, se não for uma coisa bem feita, inteligente, você vai passar por um idiota. E o idiota só tem razão até ele perder. Perdeu, acabou. É, esse negócio de trash talking é uma coisa que eu vejo totalmente de diferença, que até eu acho que você deve ver muito por causa da tua época. BTT e futebols. não era trash talking, era rivalidade. É rivalidade verdadeira. Mas era uma rivalidade respeitosa, vocês olhavam pro outro lado com respeito dos caras, né? Lógico. Isso eu acho legal. Porque sabia que é o seguinte, não tinha caô, ou ia ser dentro do ringue ou fora. Na época permitia. E hoje o trash talking é só balela. Os caras olham pro outro cara e falam mal da mulher. Não, não. Começou com o que? Família sagrado, pátria sagrada. Chalsoni falando que ia dar tapa na bunda da mulher dentro do exoncilo, churrasco. Eu acho que ali já perdeu um pouco da essência de tudo, né? Isso que eu acho legal, opa, eu acho legal até de você falar da diferença do Japão. O Japão é marcialidade, irmão. Você escutava mosca num estádio com 70 mil pessoas. Isso deve ser sensacional. Escutava, soco, pisão, o tablado, e já parava e assistia a luta. Não importava se vitória ou derrota, você era um personagem ali. Havia o respeito. Até hoje, cara, eu tenho um fanbase forte lá. Anos depois, não vou te precisar agora, que porra, é muito soco na cabeça. Eu, quando eu fui lutar no UFC, lá no Japão, os caras mais ovacionados, Vanderlei Silva, que fez o main event com o Brian Stam, e eu que lutei lá, porque nós éramos daquela época e teve mais uns japoneses lá, mas devido àquela coisa. E o que eu estava te falando desde o começo, o que eu acho, 10 anos já muda todo mundo, se você não conseguir se manter. Porque estamos falando de quê? 10 anos, 20 anos. Então, muda muito. Hoje você gosta de uma coisa, a outra você não gosta mais. E se você não estiver apresentando o produto, alimentando aquela base, você se perde. O cara vai gostar de uma coisa, o outro vai gostar de outra, entendeu? Ficam os heróis do passado. E é muito difícil. agora, na nossa época, vamos dizer assim, se houvesse a questão da mídia social já, imagina como é que a gente mudaria. E é aquilo que eu te falo, hoje, todo mundo fala de mídia social, mas se a minha mídia social hoje, a mídia social, eu deixar de existir, eu vou ter que continuar tendo meu público. Exatamente. Porque o teu nome já está escrito. base. Exatamente. Entendeu? Isso que é legal. É aquela coisa. Então, por isso que eu falo, a galera se preocupa muito com isso também, é importante, mas esquece de fazer o quê? O teu trabalho de base, o teu alicerce, você tem que ter o teu alicerce. E tem que ser do tamanho dessa mesa aí, porque se for um gravetinho vai quebrar. Exatamente. É isso que eu acho que eles têm que tentar fundir essas duas questões. Porque, que nem você falou, teu nome já está marcado, Vanderlei está marcado, Shogun, numa época que não tinha celular, que não tinha. Eu, para assistir evento, Pride, tinha que ir em uma locadora, assistir na pista. Tal do MSN, lembra? É, porra. Duas horas de escada mesmo. Era complicado. Então, assim, beleza. Esse, eu digo, eu fã, né, mais hardcore lá de trás. Comecei lá atrás, buscar. Agora o fã de hoje, a gente pode ver o exemplo do Popó mesmo, pô. É verdade. Popó mesmo. Quem conhecia hoje em dia o Popó, são 20 anos, da década de 90 para hoje. E é um ídolo, né? Inclusive está fazendo aniversário hoje, né? Fazer aniversário hoje. Aí, para ele passar para o público hoje, que é o público digital, que a gente diz, pô, ele teve que fazer a luta com o Whindersson. Ali que o pessoal de hoje começou a saber quem é, né? Agora você, você, Vanderlei, qualquer moleque hoje sabe quem é, Vanderlei, Shogun, Verdun, o que for que seja, sabe quem que é porque já fez lá. Já tem, vai acompanhar 20 anos depois, sabe quem que fez. É igual o negócio do Tuf. Eu ia até falar com você sobre isso também. Deve ser uma experiência muito diferente. É o total. Ainda mais quando você está velho, né? Hã? Ainda mais quando você está velho. Porque eu já tinha vivenciado uma história, até mesmo, de reconhecimento, de ter estado. E você, que eu falei para um empresário na época, o Nima Safapuro, um americano, e um belo dia, ele me ligou. Falou, Cristiano, faz um vídeo para mim, um DVD para mim. DVD, hein? Faz um DVD para mim, você com o teu lifestyle. Saindo da tua casa, com as tuas crianças, pô, na academia, e narrando em inglês. E você falando em inglês para mostrar que eu falei. Eu falei, mas para que Nima? Ele falou, não, vamos mandar para o Tuf, vai ter um Tuf agora. Eu falei, cara, tá maluco, vamos para isso não, cheio de moleque novo, maluco, vai me xingar, eu vou brigar, eu vou pô. E não é muito lá, é Tuf 15, né? É Tuf 15. Foi em 2012. 2012. E até uma história muito maneira, assim, que vem em conjunto. Aí eu não quero, e ele foi muito taxativo, meu irmão, faça. Você não quer que a tua história seja contada? Você não quer abrir portas para os teus atletas? E aí eu fiz o vídeo. Fiz o vídeo, aí fui pré-selecionado. Fui pré-selecionado para esse tour. Vai para a Vega, já fazia o exame e fazer entrevista para realmente saber se eu falava inglês. Me mandaram, quando me mandaram a passagem, eu dentro da minha cabeça já, eu falei assim, cara, não iam pagar essa passagem para mim no Brasil. Cheio de brasileiro morando na América. E cheguei lá, cara, minha entrevista, juro para você, durou 30 segundos. entrei, o cara perguntou se eu falava inglês ou respondia em inglês falando o seguinte, ele perguntou, pô, tu fala inglês? Eu falei, pô, tô aqui conversando com você e cheguei até aqui na América. Ele falou assim, gostei do teu estilo. Pode sair. Caraca. Saí, fiz os exames, só que aí o que acontece? Meu último treino do ano, não vou lhe precisar, agora dá, se foi 2011, 23 de dezembro, rompi o bíceps esquerdo. E o bíceps esquerdo. Eu não conseguia levantar o baby comfort do meu filho na época de seis meses. Aí eu pensei, e agora, meu? Falei assim, cara, meu Deus do céu, porque o que tinha acontecido? Já tinha dissolvido a chutebox, cada um para o seu lado, viver sua vida, e eu sozinho. Falei, e agora? Vindo do TUF Brasil, eu não estando, e eu falei, cara, na Globo, eu falei, vou ser mais esquecido ainda. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Não existia mídia social, não existia nada para você contar a tua história. Então, tinha que ser através, de novo, do que tu fosse fazer. Cara, eu falei, bicho, desculpa o palavrão, foda-se, eu vou com um braço só. Cara, três meses depois, com um braço só, fiz três lutas dentro daquela porra lá, meu irmão. Entrei dentro da casa, foi como o Mênis falou, Xano, o importante é tu entrar, que a tua história vai ser contada. E deu no que deu, eu consigo encontrar dez lutas com a UFC. com um braço só. Isso aí, poucas vezes eu falei, se eu lembro que eu falei para alguém, estou falando para vocês, que eu não gosto de contar, meu irmão, se a partir do momento que eu estou falando, porque eu ganhei, eu entrei. Senão, eu não ia contar nunca isso, senão eu ia achar que era desculpa. Porque eu acho que a pior coisa que tem, a partir do momento que tu falou que vai, as consequências são suas. Se você treinou, se você não treinou, se você estava bem, se você estava mal, foda-se, você quis ir. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fui com o braço sólido, consegui ir longe, contei minha história, consegui fazer quatro lutas dentro do UFC, faltando ainda seis lutas no contrato, se ela vir, pedir para ir embora, porque a minha última luta que eu fiz, foi o melhor camp da minha vida, e eu não consegui entregar o que eu quis entregar. Eu falei assim, eu vou ser egoísta, se eu manter aqui, já vindo o Eliseu, já vindo outros meninos, eu falei, meu irmão, vou viver o sonho deles, vou mudar vidas. E foi o que eu fiz. Cara, eu sou muito bem resolvido, eu lutei, o que eu te falei, que eu lutei tudo o que eu podia lutar, todos os maiores eventos do mundo, botaram a analogia do futebol, porra, eu lutei Copa do Mundo, Champions League, Olimpíada, porra, meu irmão, futebol de várzea, porra, meu irmão, chute na canela, e eu lutei boxe, lutei, porra, lutei Muay Thai, fiz várias lutas de Muay Thai, fiz wrestling, lutei judô, cara, não tem nada no meio da luta que eu não fiz, entendeu? Não tem nenhuma frustração do meio da luta que eu não sofri. Então, eu falei assim, tá na hora, botei a luvinha no tablado e falei assim, agora eu vou viver o sonho dos meninos. E tô aí, né? Porra, deixa eu só passar um recadinho aqui, mestre, rapidão, sobre, um agradecimento, na verdade, dos nossos patrocinadores, quero falar sobre a Platin Cassino. A Platin Cassino é um dos maiores sites de jogos que tem no Brasil. Tudo na palma de sua mão, tá? Pega o celular, abre o notebook, vai lá no site da Platin Cassino ou baixa o aplicativo que tá disponível tanto pra iOS quanto pra Android. Baixando esse aplicativo, você vai fazer um cadastro, um cadastro super rápido, simples, não tem enrolação. Fez o cadastro, a partir do momento que aprovou, automaticamente, vocês vão ter uma variedade enorme de jogos ali, pra sua diversão. Chegou o final de semana, vai ter evento grande, vai ter, vai, vai, o teu atleta favorito vai lutar, ou o teu time vai jogar, tem como fazer aquela fezinha também, no seu atleta ou no seu time. Então, não fique parado, corra pra Platin Cassino, que aqui é onde vivem os campeões. Muito obrigado Platin Cassino por nos patrocinarem, nos ajudar a fazer cada vez mais esses eventos de alto nível. E ó, e claro, esse podcast também que traz um alto nível também. Pelos convidados, é só vocês verem, porra, vejam os convidados que eu trago, rapaz. Mestre, esse negócio que você falou, é, eu ouço muito, o meu partitivo com arte marcial, desde os oito anos de idade, eu sempre, eu escutei uma frase que eu acho que não, se não cabe no teu caso. Muito, muito o professor, é, meu, que eu já tive, comecei com capoeira e muay thai, falava, falava assim, ah, nem, nem todo o, 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 o atleta serve pra ser um bom professor, nem todo bom professor serve, serviu pra ser um atleta. No teu caso, eu acho que não é isso, porque você foi um bom atleta, mas o teu foco não era ser atleta, desde o começo. Cara, era ser atleta. Tanto que, pô, a minha carreira de jiu-jitsu foi vencedora também. Depois migrei pra valer tudo. MMA. Sempre fui atleta, mas ao mesmo tempo, que é a realidade de todo mundo, você tem que trabalhar com alguma coisa pra subsistência, que você não começa já ganhando. Apesar de ter sido muito afortunado, de caído no colo, porra, de uma academia grace, e ser abraçado pelos grace. isso abre portas. Pra tu ter um patrocinador, pra tu ter o ranguinho já garantido, pagar o campeonato. Mas você vai crescendo, você precisa de subsistência. A vida vai te cobrando. Eu nunca trabalhei com nada. Considero que eu nunca trabalhei. A verdade é essa. Luta, trabalhando um tempo com moda, entrevistando, são coisas que eu não considero trabalho. Porque eu amava o que eu fazia. Amo o que eu faço. Tanto que eu dou aula ainda hoje de kimono, público. É minha vida, não sei. Nada na minha vida eu fiz mais do que viver a arte marcial. Então, o que acontece? Eu acho que uma coisa acrescenta hoje. Vou ser bem sincero contigo. Pra você ser um bom professor, você tem que ter vida dentro do esporte. Você tem que ter vivenciado e tido os bons professores, bons tutores, bons mestres. E você fazer o teu próprio estilo em cima disso. Tanto que a academia é CM. Cristiano Marcelo, estilo Cristiano Marcelo. O sistema. Então, o que eu falo? Pô, pegava um pouco disso. E eu tive grandes mestres. Reuler, Rickson, Vinícius Aieta, Arthur Cartier, Marcelo Machado. Então, são pessoas que, criadas dentro do mesmo núcleo, o Grace. Mestre Alho Grace, tive aulas com ele. Então, eu posso falar que, fora a minha época de chutebox, o Rafael, com o Mestre Rudimar ali também, que completou isso. Eu acho que foi a única pessoa no mundo, mais uma coisa, que vivenciou nas entranjas os dois. Família Grace e chutebox. Fazendo parte da família. Então, cara, eu acho isso aí, quando o cara não se projeta ou não deixa o coração aberto. Eu, porra, eu não quero chamar ninguém que não tem inteligência, mas, meu irmão, eu sou o cara suficiente inteligente para saber como ensinar e como é ser atleta. É simples. Atleta, você baixa a cabeça e te escuta. E ser técnico, você se impõe e bota a tua metodologia. Ponto. E é aquilo que você começou falando, né? Você sabe o que o cara está passando lá em cima. Lógico. Você está lá de fora, olhando, por outra visão, mas você sabe o que está acontecendo lá. Mas você sabe uma coisa que é muito interessante que as pessoas hoje se perdem muito por não ter tido vivência no processo? Liderança, você não se impõe. Porque tu vai tomar a bola nas costas, uma facada nas costas na primeira situação se você foi aquele cara opressor. Isso não existe mais. Hoje o cara é atleta. Hoje o aluno, se não for isso, o aluno, ele é um cliente. Se tu fizer isso, tu vai perder o cara, um ou o outro. Eu não tenho contrato com ninguém, meu irmão. Eu tenho o maior prospecto hoje do MMA, que é o Vitor Petrino e tem o Eliseu que está comigo há décadas e não tenho contrato com os caras, irmão. Não tenho. É liderança, irmão. Os caras sabem que eu mato e morro por eles. As pessoas perguntam para mim, por que você não empresaria? Eu empresaria até um certo ponto. Por quê? Se eu for para o UFC hoje empresariar, eu vou fechar minhas portas. Adivinha por quê? Por quê? Porque eu vou xingar o matchmaker, eu vou xingar todo mundo. Assim você tem até a liberdade. Por quê? O que acontece? O cara vai falar que o meu atleta não presta, eu vou falar que o meu atleta não presta é tu, porra. É muita... Eu estou ali todo dia com o cara, então eu prefiro que você mande um e-mail. Sim. Não, eu entendi o ponto de vista que você fala. Claro, isso aí te deixa muito mais tranquilo para poder fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Aí, por exemplo, for trocar ideia com o empresário, eu falo para o cara, meu irmão, não, isso aí não é legal, isso aí é isso aí, eu cobro o empresário. Sim. Entendeu? É o meu filtro. Porque eu vou estar muito afol da pele, não vou falar mal do meu porra, do meu filho, tá doidão? E isso traz junto um plano de carreira bem grande, né? Sempre. Que eu acho que é muito importante hoje, né? Antigamente, ah, eu pego quem for, eu pego quem tiver na frente, mas eu acho que o plano de carreira hoje em dia manda tudo, né? Sabe qual é o maior diferencial hoje da CMC? Eu falo CMCista porque engloba muita coisa. Eu falo Cristiano Marcelo que eu estaria sendo com muito egocetrismo. a CMC, são muitas pessoas reunidas que fazem parte do trabalho. Ali é um ecossistema, uma corrente, uma banda de rock. Sim. Se o holding parar, for no banheiro, eu vou ter que parar de cantar ou tocar pra pegar o que eu tenho que pegar. Então, todo mundo ali, se faltar um elo da corrente, a moto não anda. Entendi. A locomotiva, se não tiver alguém pra botar a linha na fornalha, então ali é um ecossistema que todos trabalham junto. E o maior diferencial nosso é a unidade verdadeira que 90% ou mais do meu time é de fora, então se torna a família deles ali. De Curitiba, se tiver 10%, é muito. Isso é interessante. Muito interessante. E a outra coisa é que nós formamos atletas. O cara chega no máximo ali com duas, três lutas e de furada que geralmente o time quer botar. Cara, eu não quero ganhar, eu falo isso direto dentro da academia, eu não quero ganhar 200 recordes, eu quero ganhar 200 milhões. Eu não vou te botar em furada porque é meu nome. Você está me representando ali. Antes de tudo, eu quero ajudar você a chegar onde tem que chegar. Então muitas vezes as pessoas, pô, eu quero chegar ali, eu quero ir. Meu irmão, se eu te dou uma Ferrari agora, tu vai saber pilotar ela? Não, não tem como. Então, passo a passo, curte o processo. Até. Enjoy the process, porque você vai saber, você vai sentir. Como já aconteceu, o cara me encheu tanto o saco, eu falei, mas não vai. O cara conseguiu ser finalizado e colocalteado ao mesmo tempo. Meu Deus. Porra. Porra. O que eu estou te falando, meu irmão, então é o que eu falo, é processo, é calma, porque às vezes, lógico, o meu tempo é diferente do seu, por N motivos. Porra, eu tenho, porra, sou um cara boa pinta, porra, tu é um cara inteligente, sabe falar, tu é não sei o que, meu irmão, aquilo tudo que a gente falou no começo, hoje se junta, tem mídia social, vendo, porque porra, não adianta ser só bom de porrada, então tudo é um momento, tudo é um processo e você tem que aproveitar isso, tem que amar cada segundo como se fosse o último. É, eu também acho isso, até porque todo e qualquer lutador grande hoje, a gente tem um, por hoje, viraliza muitas coisas, né, mestre? O bem pro mal. Os dois, exatamente. Você é um caso também, por mais que, né, a gente, eu, o público mais firme, sabia da história, dos bastidores de Pride, daquela finalização, o vídeo, anos e anos depois, viralizou. Viralizou, né? Viralizou. Imagina se fosse na época, simultânea, porra, viralizou. Alguns milhões aí, de seguidores. Quem não acompanha, é isso que é o legal, quem não acompanhava a luta, não acompanhava, cara, quem que é esse que tá finalizando? É. Muita gente chegou pra mim. Até hoje, irmão. Mas você no vídeo. Aham, exato, esse aqui, ah, Cristiano, é esse, é ele mesmo. Ou sabe o nome, ou não sabe quem que é. E todo atleta passa por isso. que nem você, eu posso falar um caso, olha eu arranjando aí, hater, um caso grande, é Khabib. Ah, e terminou invicto. Mas o que que ele fez, ajudou ele a estourar? Ele veio pro Brasil com uma camiseta, dizendo, se o Sambu fosse fácil, se chamaria Jiu-Jitsu. Porra. Dentro do Brasil. O povo ficou irado com aquele cara. Eu até hoje, nunca gostei de ver ele lutar. Eu falo mesmo, não gosto de ver o Russo lutar. Porém, isso também eu quero perguntar pra você. Eliseu tá com uma lutona difícil, né? Pela frente. Qual o luta dele que não foi? É isso aí. Ele acabou de tirar, ganhar do primo do cara, que eu acabei de falar. Coisa que eu posso falar com toda certeza. Falei, meu Deus, não sei se vai dar. Que eu acho que todo fã que olha lá, por causa daquele jogo travado. Cara, eu vou te falar, o Eliseu é um cara que, tá comigo há quase 15 anos. Todos os lugares que eu levei ele, ele fez história e ganhou o cinturão. Ele só não ganhou o cinturão até hoje do UFC, por causa de tudo isso que a gente conversou. Da venda do personagem, de falar mal dos outros, ele fazia o que tem que ser feito. Sim. Ia lá, metia a porrada em todo mundo. Ó, sete vitórias. Vamos dizer aí, campeão do UFC hoje, do 8x4, o Stickland, ele nocauteou em dois minutos. Com chute giratório lindo. Porra. Aí tu vai lá, Griffin, é, foi roubado em duas lutas. Duas lutas. Senão eu tava com quatro vitórias. A gente, pô, com sete vitórias, o campeão hoje do 7x7. Todos os top 10, o top 15, ninguém queria lutar com ele, com o Eliseu. Isso eu falo, que a gente pedia a todo mundo, ninguém aceitou. Ninguém nos últimos, seis anos, quis lutar com o Eliseu. Ninguém queria. Era uma pessoa não grata. Pode falar qualquer nome, vai criar um problema sério, mas se você botar, de seis anos pra cá, dos top 15, todos dentro do UFC, do um ao último, não queria lutar com o Eliseu. E se falar na minha frente, eu falo que é mentira. Corria. Corria. Isso se via. Corria. E hoje ainda faz isso. O Eliseu, é o cara que não nega a luta. Ah, esse cara, beleza. Beleza. E antes desse cara aceitar, dois correram. Inclusive um russo. E o Eliseu, ele supera cada vez mais, porque eu acho muito massa. Ele é completo. Veio aquele russo que tá passando. Wrestling sinistro. Tem um francês que desceu de categoria. Benoît. Benoît. Que é a sensação. Cara, aquela luta... Foi espancamento. Foi mais espancamento sinistro. Perdemos o bônus, porque o juiz fez merda. Nunca mais treinou na luta. Não parou a porra da luta. Porra, aquilo ali foi de homem livre, brother. Quebrou a cara do cara, tem que fazer cirurgia. Então eu acho que... É, exatamente. Quebrou a cara dele. Foi uma surra enorme que ele deu naquele cara. E o cara tá aí, passando o carro agora e um monte de gente. É o que eu tô te falando. Porra, o campeão atual do 8-4, a categoria de cima, e a sensação francesa aí hoje. É o que eu tô te falando. Irmão, vai ser... Realmente, todas as lutas são lutas muito duras. Eles são bons, mas a gente é ruim. Coração. Então, vambora mesmo. A gente mata no peito. Não vai ser a última, não vai ser a primeira, e vai ser assim que funciona. A questão toda é a seguinte, cara. É confiar no teu treinamento, confiar no teu próprio taco, e saber que ali é outro ser humano. E não é soberba. As pessoas confundem muito no Brasil. Você tem que ser um pobre coitado. Você tem que ter uma história triste. Ai, eu vim de baixo, eu sofri, passei fome. Irmão, porra, a gente tá no terceiro mundo, irmão. Tá no Brasil. Se tu ficar nessa aí, tu tá, porra, tá fudido. Mesmo uma guerra. Eu não vim de família rica, irmão. Classe média, eu nunca passei perrengue, tô aí. Eu ia, porra, manter naquele patamar ali, irmão. Eu corri atrás. Então, não vem com história. O moleque chega com história triste pra mim na minha academia, e tá fudido. É, isso que eu vejo. Fala assim, amigão, olha pra mim. O que que tu quer fazer pra mudar isso aí? Eu te ajudo. Agora, vem chorar pra mim, meu irmão. Você joga real já pra ele. Porra, não tem. Então, isso que eu falo, não tem, meu irmão. É chegar, treinar, sair na mão, fazer o que tem que ser feito. Caiu mil vezes, eu tô ali pra te ajudar. Mas agora, faça por onde? Sim, sim, e a lealdade, né? Mas tem que ter uma lealdade. Eu trouxe o Geraldo aqui. Papo difícil, né? Esse negócio de lealdade, né? Lealdade, é um negócio complicado, né? Até, até uma pergunta que eu ia fazer. Mas o meu índice é bom, cara. Sim. O meu índice é bom, como eu te falei, não tenho contato com ninguém. Apesar que, porra, há pouco tempo, não vou citar nomes também, que não merece nem ser lembrado. Porra, um hoje que tá no UFC aí, fez 17 lutas comigo. Eu sei. Pô, passou perrengue, ajudei, porque eu quero ajudar, eu não tô jogando na cara, tanto que não tô falando nomes. E a primeira luta que o cara fez, das 17, que chegou pra mim, porra, todo errado, aquele filho feio que ninguém quer, eu limpei, botei bonitinho. Patinho feio. Primeira luta no UFC, foi pra outra academia. Aí, porra, eu que sou o mau caráter ou esse porra, meu irmão? Como é que se for? A vida é assim, vamos ver na lá frente. É, exatamente. Isso eu ia perguntar pra você sobre esse negócio também de, não de lealdade, mas de troca. Você, carioca, veio do Rio, na época que você decidiu voltar a lutar, tinha BTT, tinha chutebox. Mas não tinha ainda. Não tinha ainda essa rivalidade. Não tinha essa rivalidade. Eu, quando cheguei aqui, o Vanderlei tinha recém ganhado o Sakuraba. O negócio explodiu um ano e meio depois. Ah, foi um pouquinho mais pra frente. Foi pra frente. Mas foi tudo conversado. Falei com o Roy, fui na Grécia e no Maitá, falei, mestre, tô indo, quero voltar a fazer vale tudo, aqui é a academia de jiu-jitsu só, vou estar sempre representando, mas eu preciso fazer um Muay Thai. Posso falar, vão te tratar bem? Vá. Vai ser legal, pô. Grandeza. E sempre falo com o Roy, fui pra casa dele agora em San Diego, estive com ele. Porra, fala o Roy se quando vem pra Curitiba, vai lá pra casa. Então, existe essa cumplicidade. Eu nunca esqueci. A Grécia e o Maitá é eternamente. É minha faculdade, foi meu ensino médio, foi minha... Pô, fui pra lá com 12 anos de idade, cara. Meu caráter foi forjado ali dentro. Forjado, já. Então, não tem essa. O que que eu falo, irmão? Ninguém é obrigado. Nem a gente quer casa. Eu sou casado há 18 anos. Se a minha mulher um dia chegar e falar pra mim, não quero mais, ninguém é obrigado a estar com ninguém, irmão. E essas coisas... Entendeu? É a maneira que se faz a transição da separação, do desquite, do divórcio, sei lá como é que fala. Só que aquela coisa, quando você dá mídia, quando você dá suporte, quando você tem tudo dentro da academia, e você tá, porra, de vento em popa, você é mal caráter, porra. Você é vagabundo. Ponto. Agora, se eu não tô te oferecendo nada, você tem que ir mais e mesmo. Você tem uma ideia? Quando eu saí da chutebox, foram... Não foi quase ninguém. Foram três alunos meus de jiu-jitsu. E o Zulu. Três alunos meus de jiu-jitsu. Um deles já tava almejando o MMA. Aí, eu falei assim pra ele, olha só, galera, olha só. É porque vocês gostam de mim que vocês vão brigar a ficar. Mas caso vocês acreditem, a gente vai longe. E se não der certo, eu encaminho vocês. Eu tenho porta aberta em qualquer lugar do mundo. Eu botava o cara em qualquer lugar. Agora, tudo é a maneira de você entrar e sair, irmão. Não seja ingrato. A ingratidão é a pior coisa que o ser humano pode fazer com alguém. Ingratidão. Você é um vagabundo. Isso aí o Valide fala muito bem. Eu não vou lembrar agora o que ele fala. Nem todo vagabundo. Todo ingrato é vagabundo, mas todo vagabundo é ingrato. Então, meu irmão, seja o exemplo dos seus filhos, rapaz. Não seja um vagabundo, ingrato. Ingratidão é a pior coisa que tem no esporte. É raça. Isso aí, porra, Deus me livre, meu irmão. Isso é a única coisa que me tira do sério. Saindo da chutebox, mas como é que foi essa transição? Pô, vou abrir minha academia, vou fazer meu nome. Então, na verdade, todo mundo, irmão. Eu projeto um plano de carreira para os moleques, como a gente estava falando. O que eu penso? Você cria o filho, não é para você, é para o mundo. Sim. Tem vários atletas hoje que fizeram a carreira comigo e estão morando fora. Mesmo pessoas que não eram profissionais. Tem um que está hoje nos Estados Unidos, é alto escalão da Volvo e tem uma academia. O Felipe Silva, que é um irmão, é um amigo. Pô, está com 500 alunos em Búfalo. O Fabiano, o irmão dele, que sempre teve uma proximidade imensa com a gente, está fora. E isso, vários atletas que já foram para Abu Dhabi, eu não crio para mim. Agora, aquilo que a gente está falando é a gratidão, irmão. Eu não quero nada teu. Se a gente puder continuar trabalhando para o resto da vida, vai ser. Você pergunta para mim, Cristiano, você podia estar com filial em cada esquina. Eu não vou fazer isso. Tem que ser planejado. Por quê? Você treina comigo, me ajudou a construir, botar o tijolo lá, a lenha na fornalha. Tu imagina um cara que nunca trabalhou comigo e tem um ACM e tu não ter. É o teu plano de aposentadoria. Você tem uma. Que nem tu não vai fazer o nome. Vai ter a própria escola. Então, você vai ter ACM-CIS, que é uma escola que vai te dar mídia, vai te inserir no mercado, você ser um faixa preta formado dentro da academia. Porra, você vai ser respeitado. O cara é do Cristiano lá. Cara, é ponta firme. Sim. Querido, eu não tenho o nome que nem está lá. Tem gente nas Filipinas, irmão. Tem gente, porra, na Ásia. Porra, tem tudo que é lugar. E eu sou um cara que, como eu falei, irmão, não atraso ninguém. Mas não seja ingrato, não seja vagabundo, irmão. Quer caminhar junto, caminhar junto. Porra, caminhar junto. Ou falar assim, Cristiano, não aguento matar o cara. Não dá mais. Muito obrigado por tudo. Agora, cara, um cara que nunca te fez um mal, só te adiantou. Tu vira as costas, bro. Ah, e é sacanagem demais, porra. Aí tem nego que acha malandro e abraça. Meu irmão, se fez comigo, não vai fazer contigo. Porra, para de ser otário. Aproveita enquanto pode. Exatamente. Só deixa eu dar mais um agradecimento para o nosso patrocinador. Quintal do Porco. Pessoal, se você estiver em Curitiba, querendo sair com a família num restaurante bom, restaurante agradável, agora até música tem, vai no Quintal do Porco. Fica na Avenida Manuel Ribas, 540, no bairro Mercês. Uma variedade enorme de pratos. Toda a culinária de carne suína está lá. Vocês vão ter tudo do bom e do melhor. Um ambiente agradável para a família. vai com seus filhos, vai fazer um aniversário, vai para o Quintal do Porco, que eu garanto para vocês, é um lugar sensacional, muito, muito bom. Então, endereço, Avenida Manuel Ribas, 540, bairro Mercês. Passou por Curitiba, dá um pulinho no Quintal do Porco. Muito obrigado. Eu indico. Fala que é o seguinte, vou mais longe. É uma experiência. Experiência totalmente diferenciada. Você vai chegar lá e você vai acreditar o que se faz com a carne do porco. é uma coisa surreal. E meus vizinhos, né? É, do ladinho da CM. Muito obrigado, Quintal do Porco, também por ajudar a gente a trazer o mais alto nível de podcast e de eventos que estamos trazendo para o Brasil. Fight Music Show, hoje em dia, a NEMS está trazendo eventos grandes, bons para o Brasil, que a gente está em falta ultimamente. Trazer o mais nível melhor. É diferente o processo, o que está sendo entregue. Porque, na verdade, é único. Porque você tem o MMA, que é um entretenimento, mas é a luta. A diferença é o entretenimento com a luta em si. Eu acho que é muito mais entretenimento que a própria luta. Como eu falei no começo, entrega muito boas lutas, mas tem aquela coisa da rivalidade do cara que nunca pensou em subir e a questão da superação em subir. Então é muito legal, cara. E outros olhos trazendo para a luta. Todo mundo ganha, na verdade. Todo mundo ganha, traz o público da Maromba, trouxe a última vez, do funk, de todo um processo aí, que não conhecia a luta e traz hoje para poder ver um evento, ver como é que é sentir um evento de luta porque muita gente, até hoje, hoje em dia, 2023, tem gente com preconceito ainda. Com certeza. E uma coisa que eu estou no pé do nosso senhor aí, mamar, para botar o MMA de celebridades. Porque tem muita gente que é do jiu-jitsu, não é do em pé. Então é complicado você sair da tua zona de conforto e ir para o boxe. Vai abrir uma mega, tem um menino que treina com a gente, o Vitor Capial, que o cara estouradíssimo, um dos melhores hoje preparadores de atletas para bodybuilding, fitness. o cara é do jiu-jitsu, ele falou que se botar um MMA, ele está dentro. Entendeu? O Bruno Santos é outro que já foi até do MMA e, porra, meu irmão, sangue bom para caramba que está se dispondo a fazer. Sim. O Marins é outro. O Marins veio. Entendeu? Então, cara, são três caras aí que são oriundos do chão e que se botar o MMA, os vistos estão dentro, irmão. Então, mamar, pensa com carinho aí. Entendeu, né, mamar? Pensa com carinho, pô. Mestre, tenho mais uma perguntinha que eu queria fazer para você, que é sobre treinamento, camp. Hoje em dia, a gente escuta muito sobre ah, o fulano e tal vai fazer um camp lá com sei quem. O fulano e tal vai fazer um camp em cada lugar. Beleza. Eu estou falando do meu ponto de vista, eu quero saber o teu. Meu ponto de vista é eu ainda sinto não a necessidade de uma bandeira, mas a necessidade de você ter um coach, um mestre, um professor que saiba do que ele está fazendo. Saiba o teu ponto fraco, saiba o teu ponto forte, sabe trazer uma estratégia para você. Eu ainda vejo assim. Não, com certeza. A minha visão é tanto que eu forneço tudo dentro da CMC, formo atletas e graças a Deus em todos os maiores eventos, pelo menos no Brasil, todos os cinturões possíveis, nós já ganhamos. Todos, de todos os eventos que você falar, a gente já teve o cinturão. E nos grandes eventos, hoje o Geraldo ganhou o cinturão mundial do LFA, ganhamos dois cinturões dentro do Brave, que é um evento mundial também, onde nos deram oportunidade e nós trouxemos o cinturão. O que eu penso, cara? Não é um de dia para a noite que você faz um atleta e que o atleta se forma. Esse negócio, por exemplo, vou te responder rápido a primeira situação que você falou da questão do camp, o cara faz tudo bem conversado, não tem problema. Se o cara fala para mim, Cristiano, não vou fazer parte do teu time, posso fazer um camp? Eu falo, beleza, é tanto. Pau, acabou. agora, eu acho que isso começou quando me ganhou para a América, porque na América dificilmente, dificilmente, não é que não tenha, tem, não vou citar nomes, que você faça tudo no mesmo lugar, que você consiga treinar o wrestling, jiu-jitsu, muay-tai, boxe, esqueceu alguma coisa? Que seja. Que seja. No mesmo lugar. E aqui no Brasil, a maioria te fornece isso. Só que aí o cara tem aquele complexo de a grama do vizinho é melhor que a minha. Essa é mais verde. Aí vamos levar, assim, coisas que de repente te frustrem a você ir para fora, tá? Se você chegou ao ponto de ir para fora, é porque você está bem. Então, onde você está, está te fornecendo o que você quer. Sim. É questão de tempo. Sabe aquele memezinho que o cara está cavando no buraco, está chegando no diamante, ele vê o outro ali, quer ir para o lado dele e vai para o outro? Mais ou menos isso. E o que acontece? Irmão, tu vai para a América, tu vai gastar tudo em dólar. Tu vai ganhar em dólar, vai gastar em dólar. Aqui no Brasil, tu tem cinco vezes a mais para fazer teu camp e tu viver. Agora, se tu for morar na América para sempre, vai fazer tua vida. Ótimo. Senão, tu vai gastar tudo e vai voltar com menos dinheiro que tu tinha. Pior ainda. E tu, às vezes, vai ter que treinar boxe em uma parada, jiu-jitsu na outra, na outra, aí tu vai ter que pagar cada técnico porcentagem que lá na América, meu irmão, não tem arrego, parceiro. Não tem. Porra, de tu treinar tudo no mesmo lugar e pagar 15%, 20%, porra. Então, não tem. As pessoas se iludem. E outra coisa, amigão, porra, tu não fala a porra da língua. Pior ainda. Tá fudido. Vai se comunicar. E lá é o seguinte, é correria, cara. Todo mundo vive a vida na correria. Ninguém vai ficar de babá para você. Então, tu vai ter que pagar aluguel, que seja morar num quarto, vai pagar tua comida, você vai pagar os técnicos, vai pagar a porcentagem de todo mundo que tem que pagar. E aí? Se tu foi 50%, 60% do teu dinheiro, sobrou uma merreca que tu vai até fazer o quê que tu tá morando lá? Tu vai ter que continuar pagando em dólar. Então, não existe isso, meu irmão. Fica quietinho, acredite. Porra, valorize a quem te valoriza. Porra, cara. Se o cara tá chegando contigo ali... Agora, se você tá num lugar que realmente você vê que não te proporciona um futuro, converse e seja grato. Olha, cara, chegamos nesse ponto. Você consegue melhorar isso pra mim? Você consegue fazer isso, aquilo? Qual o prognóstico que a gente tem? Não tem? Aí você tá vendo o melhor pra você. O cara não tá te entregando o que você precisa. E aí tu não vai ser burro de afundar. Isso aí é tua vida. Aí você tem que ser realmente individualista. Agora, se o cara te entrega tudo e tu tá tendo resultado, tu é vagabundo de largar o cara. É bem isso. Pronto, porra. Pra quê? O que eu sempre escutei? Ah, eu vou por causa da estrutura. Hoje tem tudo aqui, pô. Ó, você mesmo pode dizer. Vão na CMC, tem pra ver? A gente foi... Eu falo isso porque a gente foi lá. Você foi, né? Eu fui. É, você já tava lá. Eu fui lá. Rapaziada, tem fisioterapia, tem máquina de gelo, tem tudo que vocês imaginar dentro de uma academia tem. Você não precisa ir sair daqui. Ah, eu tenho que sair daqui pra poder sair da minha zona de conforto. Cara, pelo amor de Deus, vai fazer um treino de atleta aí que você vai ver tua zona de conforto, filho. Onde é que vai ter uma zona de conforto dessa? Ó, hoje a gente tá com qualidade e quantidade. São quase 50 atletas profissionais. Com certeza vai ter alguém que vai tirar da zona de conforto. Com certeza. Que é o que eu falo. Falei hoje isso no tatame. Lá é a situação que de repente, porra, meu amor, tu vai amassar alguém no chão, mas tu vai ser amassado em pé ou no wrestling. Você não... Com certeza, você não vai ficar nunca na tua zona de conforto ou vai ficar na inércia. Isso aí esquece. Pô, o octógono oficial, o ringue oficial, o costume... Meu marketing é que, pô, onde o Popó lutou com o Whindersson. Isso é um marketing forte que eu uso. Pô, tatame de 500 metros quadrados, pô, o outro de 120 metros, probabilidade, pô, cara, é tudo que o atleta precisa. Ele só entra ali e treina. Ele não... Ele não pensa em outra coisa. É, dali só vai dominer dele, né? Agora, é aquela história, né, meu irmão? É o quanto... Eu falo muito também. É o quanto você quer. Qual é o preço? Todo mundo quer ser o leão, mas, pô, meu irmão, quer pagar o preço que o leão paga pra ser o leão, o rei da selva? Exatamente. Depende. Cara, e não é mil maravilhosos. É isso que eu falo. Veio com história triste, irmão. Já dormi em alojamento, saí de casa com 16 anos de idade. Pô, já passei perrengue no sentido... Não... Não, por quê? Porque eu não queria pedir dinheiro pros meus pais pra provar pra eles que eu ia conseguir vencer. Então, tudo... Já tive frustração de, pô, meu irmão, tá com seis vitórias, sete vitórias em seguida, perder, meu irmão. E tudo de novo. E, cara... É a vida. Ou tu decide o que tu quer. Tu quer parar, tu quer continuar, tu tem que saber. É, pô, meu irmão. É a vida, pô. Se a vida fosse fácil, meu irmão, porra, ela passar dez vezes mais rápido do que já passa. Ela tem que te tirar sempre da zona de conforto, cara. Eu costumo falar, não é questão de inimigo, você tem que ter metas. Sim. Entendeu? Você tem que falar o quê? Eu quero chegar ao que eu falo pro cara. Pô, qual é a minha meta? Pô, será que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer pra chegar até lá? E uma outra coisa, que é legal de falar também, que aqui a gente tá abrindo o coração e tá tentando elucidar pra pessoas que estão escutando. Isso não é só no meio de luta, não. É no meio corporativo, é no teu... É qualquer coisa que você tá fazendo, no meio que você... Não culpe ninguém dos seus fracassos. Faça uma alta análise, veja se o erro tá em você, porque no mínimo tu deixou o cara te enganar, meu irmão. Então não culpe os outros pelo teu fracasso. Ai, foi o fulano, foi o ciclano mesmo. Você é fraco pensar isso. É um fraco. E isso você trabalha muito bem dos atletas, né, meu irmão? Todos. Se alta análise e depois falar pra mim, aí vamos dizer uma coisa? Olha em tua volta. Porra, você tá todo mundo ganhando. E tu só perdendo o erro do grupo? Porra, olha os resultados. É isso que é, isso aí é muito interessante você até falar. No teu, na tua metodologia hoje, eu vejo com um grande acerto. Não sei o que você pode me dizer. Por quê? Eu tô sempre lendo atletas da CM System ganhando. Hoje, estou falando hoje. da tua metodologia gigante. A tua metodologia diferenciada, por quê? Eu vejo, eu vejo que você sempre tem uma palavra forte pra fortalecer a mente dos atletas no final de cada treino. Isso eu vejo sempre. Eu dou a palavra pra todos. Isso sempre veio do... Sempre. Isso aí é uma coisa que é o seguinte, irmão. Lembra que eu falei já aqui que a tua liderança não pode ser uma liderança monocrática? Todos têm que ter voz, porque é um meio ambiente se tiver alguém infeliz ali ao meu lado, eu fico preocupado que aquilo ali é o que torna a água alcalina. Não habitável. Então, tem que estar todo mundo de uma maneira feliz e contente. Porra, o mundo ideal não existe. Mas eu posso falar pro cara, meu irmão, olha a tua volta. Será que o problema não é você? Exato. Eu posso te ajudar? O que que tá acontecendo? Porra, meu irmão, minha mulher, porra, eu sou família. O que que tu fez? Porra, faça isso, tenta dar um conselhinho. Porra, o outro lá tá fodido, tá quebrado. Meu irmão, tá todo mundo, irmão, é proporcional. Um deve um milhão, o outro deve 10 real. E dói pra todo mundo. Já quebra o cara. Ah, porra, eu não tô conseguindo treinar. Falei, meu irmão, olha só, o treino é esse, esse e esse. Tu quer ser profissional, treina como profissional, senão tu não vai lutar. Quer morrer, morre depois do treino. Pronto. Acabou. E, irmão, uma coisa que eu aprendi que a gente tem o maior medo é dizer um não. É falar, eu não crio monstro. Em palestra que eu faço, eu costumo falar que é o seguinte, tu tá ali, tu tem os teus comandados. A tendência do ser humano é o quê? A agradar quem tu tem medo de alguma maneira de fazer alguma coisa. Sim. Mas aquilo é um câncer. E você esquece de valorizar quem tá do teu lado e fazendo tudo por você, matando e morrendo. Eu, hoje, eu valorizo isso. E aprendendo. O cara que você sente que tá ali, amigo da casa, não teu, vou falar a verdade, do jeito que ele tá te usando, usa ele, como corpo. Apesar que ele é estirpado naturalmente da semi-system. A galera já, minha base ali já sabe, ó, isso é vagabundo. Você bate o olho e você já tá molhando. Não precisa mandar embora. O cara se auto-estirpa. O cara que não quer lutar, só quer pegar o vácuo do time, pô, não se doa. Cara, isso aí é já, graças a Deus, esse meio ambiente. E eu costumo falar, você vai ter dois trabalhos, do que eu tava falando, de estirpar o câncer e curar, fazer a quimioterapia pra todo o damage, tudo de ruim que ele fez ali dentro. Então, meu irmão, viu que é vagabundo, corta. Sim. Acabou. Então, o que eu te falo, base é tudo, vivenciar é importantíssimo, contar a tua história, não a história dos outros, porque se você vivenciou, se você vivenciou, você vai saber o antídoto. Entendeu? Com certeza. Mestre, mais uma última pergunta. Uma última pergunta. Eu vou ficar perguntando o quanto eu quiser. Estamos até cansando as câmeras. Uma coisa que eu sempre falo, o atleta sabe a sua hora, certo? A maioria das vezes. Você não poderia chegar mais, porque você parou. Eu comecei muito cedo, cara. Você começou, entrou no UFC tarde, beleza. Mas eu comecei muito cedo. Competindo desde oito anos de idade. Quando que você sentiu, assim, aquela hora de porra? Cara, é um conjunto. Você tem que se fazer autoanálise. O que acontece? Duas coisas que te impedem do atleta, o atleta em geral, parar. Não ter alcançado o objetivo, isso te desinsatisfeito com a tua vida dentro do esporte. Você vai continuar tentando alcançar. E a tendência é você não conseguir, devido a tua idade, e você não está mais com a juventude. e a outra financeiramente. Sim. Se você não fez a tua base. Então, para mim, foi muito natural, porque eu estava muito satisfeito, como eu falei, lutei tudo o que eu podia lutar. Desde a época do, porra, que eu me tornei um atleta e a outra financeiramente. Então, eu estava muito confortável e tinha essa MCs para continuar o meu legado através dos meus atletas, é o que está acontecendo. Entendeu? Porra, prêmios todos que eu participei e me chamaram, eu ganhei. E não estou sendo soberbo, não, gente. As pessoas confundem a felicidade de você ter alcançado com soberba. Se você compra um carro e você gosta, tem que ficar feliz. Não é porra, tem que esconder. Porra nenhuma. Você ganhou, meu irmão. Se o prêmio estaria para ser contado. Pô, então, três vezes o melhor técnico do Brasil, academia, duas, pô, uma vez pelo Brave Mundial, academia e eu como técnico, múltiplas vezes estadual aqui. Então, o que eu falo? Cara, é felicidade por quê? Um trabalho bem feito, honesto. Então, isso aí não é crime você falar. As pessoas confundem isso. Aí não, porra nenhuma, meu irmão. Você fez. É, eu digo isso. Você foi lá na academia, irmão. Não é legal você entrar e ver a história? Sensacional. Pô, aquele mural lá foi sensacional. Os shots de sangue, porra, as bandagens, as fotos, pô, fazendo a alusão ali. Pô, cara, eu olhei o shot. Caraca, essa foi guerra. Aí tu vê a foto das pessoas maravilhosas nas minhas andanças do mundo que eu tive prazer de conhecer. Cara, isso aí é o que fica, ó, eu costumo falar, medalha em ferruja e dinheiro se gasto. O que fica são as lembranças da tua história. Eu não vou contar, irmão. A tua história é eterno. Exatamente. Pô, me desculpa então, pô, se tu vai me achar arrogante, meu irmão. Não, eu acho que... Aí é o problema teu. Tem que ser assim mesmo, se você tem... É, tenta conseguir... Chegue perto, se você acha que é moçal ou que é coisa do gênero, faça a tua história. Faça a tua história. Faça você, chegue você lá e possa fazer a melhor. E eu duvido que a pessoa não vai querer contar. Quem que tem feitos e não quer contar? E até o porquê hoje tanto o sucesso das mídias sociais. Porque a pessoa quer contar até a própria vida. Exatamente. Pô, isso aí é sensacional. Bom, o papo tá sensacional. Eu queria ter mais 20 mil perguntas pra fazer pra você, pra saber. Mas a gente vai fazer numa segunda vez, com certeza, né, vai voltar, né? Pô, não é o quintal do porco, é o quintal da minha casa. Antes da gente finalizar, eu queria que você, antes de te agradecer, obrigado por ter disponibilizado esse horário pra gente. Eu que agradeço. É sempre, pra mim, é uma nostalgia. Eu, quando falo com alguém desse nível, desse patamar, sempre é nostálgico pra mim, porque é outro patamar de resenha. E eu queria que você olhasse pra câmera e deixasse um recado. Pro pessoal conhecer a academia, você é gordinho como eu, que não, que quer, você não precisa ser lutador, meu querido. Vai treinar com quem você gosta, vai lá treinar numa academia que traga resultado pra você, que traga um bom, uma boa experiência, vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da tua, da tua saúde mental. Então, se você puder olhar, pedir pro pessoal ir lá conhecer a academia. Dois recados, então, tá? Pra você que é atleta profissional, olha, mande pra gente o seu tapology, o seu share dog, e a gente vê a disponibilidade de você estar fazendo parte da CM System e fazer parte dessa grande família. E você, que tem sua família, seu filho que tá na internet, não sai da internet, que a gente sabe que isso é um mal que assola hoje, e a gente perdeu. E você também, que, pô, hoje atribulado com as atribulações, os problemas da vida, que é aquela hora ali de relaxamento, aprendendo a luta com marcialidade, a técnica sem se machucar no lugar familiar, como eu falei, venha treinar com a gente, um ambiente único que vocês vão adorar, com higiene, com pessoas educadas, e aprendendo que hoje, com o boom das artes marciais, muita coisa ruim também apareceu dizendo que são professores, que são lutadores, aquela coisa toda, e fazendo parte do nosso ecossistema. Então, independente de ser aqui, se for de outro estado, procure uma academia, e hoje com a internet, graças a Deus, você consegue ver no Google quem é a pessoa, a formação dela, a marcialidade dela. Então, para você que está em Curitiba, quiser fazer uma visita na CM System, ou que mora aqui em Curitiba, e queira treinar, o endereço é novo, eu ainda não gravei. Aqui, Rua José Domingos Marcondes, de Carvalho, 253, no bairro do Pilarzinho. O maior centro de treinamento de artes marciais da América Latina, hoje, para o público que quer um lifestyle. Uma coisa importante que eu vou falar, para fechar aqui, as pessoas falam muito em trabalhar a questão do bullying, e realmente é, mas eu quero trabalhar a causa. não é trabalhar a mentalidade de quem está sofrendo, é quem está fazendo. Ou, o que eu falei há pouco tempo dos ataques me procurarem para dar uma palavra técnica, quando eu falei que eu ia preparar as crianças, o pessoal falou, não, tem que ter arma. Não, não estou falando disso, gente. Porque nem sempre em todas as escolas vai ter alguém que possa impedir o ataque, mas eu não quero que a criança congele. Ela está fazendo artes marciais de duas maneiras, ela não vai fazer o ataque, a outra não vai sofrer o bullying e não vai fazer o bullying. Por quê? Com a arte marcial, as pessoas aprendem a respeitar, elas se tornam mentalmente fortes. Então, eu quero ir na causa. Então, a CMC te proporciona isso para quem faz o bullying e para quem sofre o bullying. Exatamente, eu acho que o esporte sempre, sempre vai trabalhar a mente e trazer aquela energia, aquela mentalidade diferente, né, mestre? Respeito a hierarquia. Dos oito anos para cima, sempre estive com arte marcial. Posso encher a boca para falar que eu sou uma pessoa que não bebe, não fuma. Soube escolher os meus amigos por causa da arte marcial e isso aí muda completamente a vida da gente. Então, eu aconselho muito, 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 se você ainda não pratica, se você quer fazer seu joguinho no final de semana, vai jogar no computador, beleza, mas vai praticar um esporte físico. Você vai ver como isso aí vai trazer benefícios enormes, tanto para a tua saúde quanto para a tua saúde mental. Isso aí vai te deixar muito mais forte nos dois sentidos. E, se sofre bullying, você vai ver que vai poder ter uma arma contra o bullying, né, e é defesa, obviamente, defesa. E se você faz o bullying? Seu filho, vamos dizer assim, ele não vai fazer. O que acontece muito também é o filho está com muita energia e a criança está com muita energia e às vezes é difícil de você controlar isso. Foge, você está trabalhando, você está tribulado e você não consegue... Academia, calma, porque ele vai saber que existe alguém mais forte. Não é que ele vai se machucar lá, mas ele vai saber na técnica, o menino vai dar um aperto nele ou alguma coisa e ele vai falar, opa, isso pode acontecer comigo. Então, e aprende, ele canaliza aquilo ali para o esporte. Com certeza. Então, pô, vai ser muito bem-vindo isso aí. Damos o nosso jeito. É, isso aí. Para fechar, rapaziada, quero passar também um recadinho para você que quer ter a sua marca no nosso podcast, quer nos patrocinar. Olha o tamanho dessa mesa, olha o tamanho dessa TV. Rapaz, aqui é o que mais tem espaço para colocar a sua marca, para fazer a sua divulgação. Então, entre em contato com a gente, manda um direct, fale com o Fight Music Show e venham ajudar a gente a patrocinar, trazer a sua marca, trazer mais visibilidade para a sua empresa ou para a sua marca, tanto pela TV, quanto aqui, na nossa mesa, quanto por mim mesmo, posso parar aqui e falar da sua marca, como ela é boa, porque eu sei que é, porque a gente só se envolve com pessoas boas nesse lugar. E é isso aí. Meu recadinho está dado. Mestre Cristiano, muito obrigado. Mais uma vez. Fica com Deus. Obrigado. Tamo junto. Time, é só uma filosofia de vida. Desculpe qualquer coisa, mas eu sou uma pessoa muito transparente e real. É isso aí. Tem que ser assim mesmo. Pô, se você que ficou até agora com a gente aqui, muito obrigado por ter ficado até esse momento. Volta lá, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Segue a gente também. Próxima quarta-feira estarei de volta com outro entrevistado. Mais uma vez, um outro entrevistado de mais alto calibre. Espero vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Até mais. Valeu.